Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Ouvintes e internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Evangelho e Vida é o programa que nós vamos iniciar nesse instante. Eu, Darcy e Márcia. Bom dia a todos e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo que trata do bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Mas nós vamos estudar o item 8 que é a obediência e resignação. Que é todo escrito por Lázaro. E o Lázaro começa nos dizendo que a doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação. Que são duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas. E a Darcy vai falar para a gente o significado de obediência e de resignação. Nós fomos ao dicionário e encontramos o seguinte. Obedecer. Submeter-se à vontade de outrem. Submeter-se à vontade dos pais. Ou então estar sob o comando de alguém. E a resignação é a submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então a gente vai ver que a resignação é o mesmo que a aceitação. Uma condição de estar submisso ao desejo, vontade de outra pessoa ou da ação do destino. Lázaro continua aqui para a gente dizendo que nós confundimos erradamente, que a gente confunde obediência e resignação com a negação do sentimento da vontade. Quer dizer, como se nós tivéssemos deixado de lado a nossa vontade para nos submetermos e nos resignados a tudo que acontece na nossa vida. E não é bem assim que acontece, não é Darcy? É, exatamente, não é? Nós temos, nós somos determinados, nós fomos criados para o bem e para a luz, não é? Mas vivemos situações ainda complexas por causa da nossa condição espiritual, não é? Daí então esta questão, esse entendimento do que seja obediência e resignação. E Lázaro continua dizendo para a gente o seguinte, a obediência é o consentimento da razão. Isso quer dizer, nesta hora em que nós estamos passando por situações difíceis, não é? Racionalmente a gente vai dizer assim, bom, tudo tem um propósito. Mas muitas das vezes a gente se revolta. Então, o que Lázaro está querendo dizer para a gente é o seguinte, há essa necessidade desse entendimento, quer dizer, desse consentimento da razão. E a gente vê também que se a gente estuda o Evangelho e pela prática do mesmo, nós vamos ficando mais obedientes ao paz, porque a gente passa a se esclarecer melhor do que acontece na nossa vida. Vamos nos tornando mais brandos e, consequentemente, a gente vai ser mais feliz. Então, a gente passa a compreender melhor todos os dessabores que a gente passa, porque uma causa deve ter, não é? Isso. E Lázaro vai dizendo para nós, não é? Que a resignação é o consentimento do coração. E a gente vai entender aqui, consentimento do coração, esse sentimento de aceitação e de compreensão. Quando a gente passa, então, a entender o porquê das questões que acontecem em nossa vida, dos nossos dessabores, porque, na verdade, muitas são em função de aprendizados que nós temos que ter, de consequência de atos passados que nós tivemos ou até de atos presentes na nossa vida atual, que nós não medimos as consequências do que nós fazemos e, depois, a gente acaba passando pelos sofrimentos para que a gente possa entender que não foram as melhores atitudes tomadas. Ele ainda diz aqui, é isso mesmo, Márcia, ele diz assim, O covarde não pode ser um resignado. Assim como orgulhoso, egoísta, não podem ser criaturas obedientes. E aí, também, nós ficamos nos debruçando nessa frase, né? Para saber como entender essa questão. Então, se assim, o covarde... Quem é o covarde, né? Aquele que foge, aquele que não aceita, né? Então, se ele não aceita, é porque a resignação está longe do coração dele, né? E aí, como ele diz, assim como orgulhoso e egoísta, que não podem ser criaturas obedientes. Quer dizer, eles se acham feridos, não é? Não aceitam a situação e aí se revoltam. E a gente vê isso no dia a dia nosso, né? Porque acontecimentos tem na vida das pessoas e nas nossas vidas e que a gente sabe que poderiam ter acontecido coisas muito piores e a gente se revolta com o fato em si. Sabendo que Deus foi tão misericordioso que para a gente poderia estar previsto consequências bem piores. Vamos exemplificar um acidente, né? Um acidente de automóvel que possa ter acontecido conosco, que pode deixar alguma sequela. E nós nos revoltamos de estarmos sequelados sobre aquele acidente. E, às vezes, tudo isso foi imprudência nossa. E por que nós estamos nos rebelando contra Deus que nos deixou, às vezes, com essas sequelas? Então, nós temos que entender, de fato, nesta vida que foi consequência de atos nossos impensados, mas, às vezes, também pode ser consequência de algo que a gente fez no passado e que tenhamos que aprender naquela resignação. E aí eu fico me lembrando do paralítico de Kiev, que está citado no livro Ressurreição e Vida, que é pelo espírito León Tolstói, que foi psicografia de nossa querida Ivone Pereira. E ele conta a história desse paralítico, que ele sofre na guerra, ele fica paralítico e vem totalmente revoltado com a sua situação, não aceitando de forma alguma o fato dele depender agora de uma cadeira de rodas. e ele vai, com isso, perdendo mais saúde, ficando pior, e ele passa, então, a ir para a fazenda dele e ele vai conhecer a vida das pessoas que moram em volta, dentro das suas terras. E, a partir daí, ele começa a ver que tem pessoas com situações muito piores que a dele. E ele é uma pessoa muito abastada de muitas posses, né, Darcy? E ele passa a ver pessoas com muita pobreza, que dependem dos outros para sobreviver, para levar uma comida, e que não pode nem se mexer de uma cama. E ele fica, então, vendo que quão pequena é a doença dele, o que ele está passando, a má sorte, vamos dizer assim, entre aspas, que ele está passando em relação à vida dos outros. Então, ele não fica resignado de forma alguma. Mas, a partir desse conhecimento, de enxergar outras realidades, e não para si próprio, ele começa a ver a necessidade de até ajudar o outro. Não é mesmo, Darcy? Aliás, a gente até recomenda, este livro, aliás, todos os livros de Dona Ivone Pereira são, assim, muito ricos. Mas este, especialmente, conta esses... episódios, e aí você vai ver quais foram os fatos que o levaram a resignar-se. Foi realmente o consentimento da razão. Quer dizer, não havia outra situação. Quer dizer, como é que poderiam explicar aqueles fatos, aquelas situações mais difíceis que ele mesmo presenciou, não é? Então, nós vamos ver esse capítulo, não é? E todo o entendimento, e com o entendimento, a renovação dos sentimentos daquele amigo. isso, e ele ainda confirma tudo isso, porque ele faz um esforço imenso, começa a saber da existência de Kardec, de Alexandre Akzakov, e ele vai para São Petitsburgo, e vai encontrar, na época, Alexandre Akzakov. E ele assiste a uma reunião de materialização, do qual sua mãezinha vem, e fala para ele claramente que a misericórdia divina foi muito com ele, deixar ele somente ali paralítico, porque se ele continuasse São, ele estaria perdendo aquela encarnação, tendo em vista a forma como ele era egoísta, prepotente, soberbo. Então, essa fase nova da vida dele estava sendo a salvação daquela encarnação, porque ele iria perder totalmente a encarnação em função do como ele era na vida. Então, foi realmente a misericórdia divina dando um freio na vida que ele estava levando, para que ele acordasse para novas possibilidades. É, aí não é, Márcia. A gente vê, assim, a benção do esclarecimento espírita, abrindo portas para o nosso entendimento, realmente essa questão da razão. Por que você está sofrendo? Por que todas essas tragédias acontecem na sua vida? E muitas das vezes a gente observa a revolta, como você estava falando. E, através dessas informações, a gente vem sabendo que tudo tem um motivo, que tudo tem um propósito, e o que os Espíritos querem é que a gente cresça, que a gente se modifique com essa informação. E Lázaro continua para a gente aqui falando do exemplo de Jesus, que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. E aí, quando ele falou em corrupção, eu digo assim, parece que é para os dias atuais. A gente foi ao dicionário para ver o significado dessa palavra corrupção. O que é isso? É o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, de decompor, de deteriorar algo. É o efeito ou o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. Então, nós vamos fazer assim um pequeno intervalo e a gente já volta. Estamos apresentando Evangelho e Vida Bom, voltando ao nosso entendimento quanto a esse termo de corrupção, o que é corrupção? Então, ele vai dizer para a gente que é o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens. Então, a gente lembra naquela época quando Jesus ele se aborrece, não, né? Ele vai dizer assim, mas como? O que estão fazendo da minha igreja, né? Então, quando a gente está falando desse ato de corrupção a gente tem as pessoas que querem levar vantagem em tudo e é um sentimento tão exacerbado, não é? Que as pessoas e aí a gente vai dizer isso nós só estamos vendo o nosso interesse. Nós não estamos vendo o interesse do próximo. Eu tenho a impressão que Lázaro estava escrevendo para nós para hoje que é isso que nós estamos vendo, não é? E mesmo nessa época de Jesus quando a gente também lembra, Darcy eu fiquei lembrando de Paulo, né? Porque Paulo tinha esse ímpeto orgulhoso também, né? Prepotente quando Saulo muito ciente de todas as escrituras e cumpria aquilo ao pé da letra mesmo, né? Então, assim perseguia os cristãos mas quando ele está aos pés da estrada de Damasco e que ele literalmente ele cai do cavalo né? Fica cego e aí Paulo se transforma no sentido que mas ele não deixa de ter aquela força interior aquele jeito de ser mas ele fica resignado às vontades de Jesus ele se transforma e através de Paulo a gente tem esse cristianismo levado aí a tantos lugares e hoje eu acho que nós temos o cristianismo por conta de Paulo que não o deixou minguar desaparecer e ele usou toda essa força dele para se submeter às vontades divinas então Paulo também é um grande exemplo de obediência e de resignação mas nunca deixou de lutar ele deu um salto qualitativo na vida dele porque ele já tinha todo aquele ímpeto de lutar de trabalhar de discutir de apresentar a informação e naquela hora é como se abrisse um ângulo em torno dele ele vai de perseguidor que ele era ele vai ser aquele que vai estar ao lado daqueles que ele perseguia quer dizer o consentimento da razão não é? exatamente isso e Lázaro continua para a gente dizendo que cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la e nós estamos vendo as nossas épocas de agora e ele diz para a gente que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral então isso Lázaro escreveu para a gente em 1863 e temos visto que nós não saímos dessa geração ainda né Darcy? nós continuamos é verdade nós continuamos ainda com essa atividade que ele coloca atividade intelectual que é o que a gente desenvolve muito bem né essa atividade intelectual mas a indiferença moral é grande entre nós é nós queremos quando ele fala aqui na atividade intelectual ele está falando nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência de uma maneira assim extraordinária então nós sabemos nós fazemos os cursos nós estamos fazendo as pesquisas nós estamos indo adiante nessa proposta né de desenvolver processos projetos aí está a internet né estão os meios da informática que a gente não avalia né então tudo isso diz respeito a esse desenvolvimento da nossa inteligência mas ao lado ele está dizendo que o vício é a indiferença moral e o que que significa né Marcia essa indiferença moral é o meu interesse pelo próximo ele fica muito aquém não é daquilo que Jesus nos recomendou que é amar ao próximo como a nós mesmos ele diz pra gente assim digo somente a atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele enquanto que a atividade é a reunião de esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante mas que prova a elevação intelectual de uma época então a gente vê os grandes inventos que no princípio é muito difícil né os grandes inventores da humanidade muitos foram rechaçados chamados de loucos e depois com o tempo a humanidade passa a ver que ele tinha razão e faz esforços coletivos para que aquilo se torne uma realidade nova dentro da nossa vida não é Darcy? então isso a gente está dizendo a gente está aqui conversando e comentando com relação então a esse desenvolvimento intelectual e ao lado disso a gente quando está falando da indiferença moral a gente vai dizer que neste mundo de tanto desenvolvimento intelectual ainda existe fome ainda existe a miséria ainda existe a pobreza ainda existem os preconceitos isto sim diz respeito a essa indiferença moral então eu só tenho preconceito né diante daquela pessoa que eu acho que é uma pessoa menor do que eu então ele está dizendo para nós embora como a Márcia falou lá em 1863 é como se ele estivesse conversando conosco olha a gente ainda está vivendo esta situação embora nós já possamos ter os albores deste desenvolvimento pelos projetos que vão criando que vão surgindo mas ainda há muito o que caminhar temos muito o que caminhar mesmo e agora Lázaro vai realmente dar assim um bom puxão de orelha na gente né Darcy de forma bem dura ele diz para a gente assim submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos obedecei a grande lei de progresso que é a palavra da vossa geração infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento infeliz dele porque nós que somos os guias da humanidade em marcha o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora mais cedo ou mais tarde toda resistência orgulhosa deverá ceder mas bem-aventurados que são mansos porque porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos então Lázaro aqui né dá um grande recomendação para a gente e que nós realmente quando ele diz assim de forma dura que nós receberemos chicoteadas né chicotadas forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio da espora é porque quando a gente se rebela as vontades divinas a consequência é mais sofrimento em nossa vida não é Darcy e às vezes a gente chega a perder uma encarnação e temos que voltar para reviver tudo novamente e que se a gente tivesse a noção de que aquele sofrimento estaria nos livrando de muitos e muitos anos em outras encarnações de sofrimento me lembra o outro capítulo capítulo 5 Darcy quando ele coloca para a gente o que que seria o capítulo 5 do evangelho que ele nos diz acho que se não me engano no item 12 agora eu não me recordo mas que nos diz que às vezes é como um credor que o pai nosso é como um credor que nós temos uma dívida imensa e que ele fala para a gente assim se você pagar um centésimo dessa dívida agora se esforçando bastante eu vou liquidar todo o resto da sua dívida então se a gente pudesse traduzir isso às vezes são de sabores que nós passamos mas que são muito pequenos em relação a nossa dívida das nossas questões passadas daquilo que nós temos que aprender e qual de nós não quer passar por esse esse sofrimento neste momento para poder ter liberdade em outras encarnações então com certeza o pai sempre é muito misericordioso conosco eu estou aqui lembrando dessa forma com que Lázaro está dizendo para a gente a Márcia falou essa questão do puxão de orelha e é mesmo aliás um puxão de orelha de um espírito é sempre bem-vindo porque nós precisamos realmente nos colocarmos veja bem a lei de Deus ela é de todos é para todos em qualquer igreja em qualquer religião você está aprendendo você está entendendo a questão do amar ao próximo como a si mesmo então quando nós somos irreverentes ou rebeldes e ele vem dizendo olha só atendam a esse impulso que a gente está querendo trazer para vocês atendam mas eu acho que ainda tem alguma coisa que a Márcia quer lembrar para a gente será que vai dar tempo a gente tinha separado aqui um trecho de um determinado livro aliás ainda do ressurreição e vida e a gente pede que vocês em casa vejam é o sonho da Rafaela que vai justamente nos ajudar a entender a questão da resignação é isso mesmo Darcy esse texto é lindo e me marcou bastante quando eu estudei esse livro então não deixem de ler que é do livro ressurreição e vida de Leão Tostoi pelo o espírito Leão Tostoi na psicografia de Dona Ivone Pereira e é isso queridos ouvintes até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro